Bom, eu vou mostrar uma tela agora para você. O governo de São Paulo anunciou agora há pouco que toda a população do estado de São Paulo será vacinada até 31 de outubro. Portanto, essa é uma informação importante que você tem. Vou até pedir para você tirar uma foto agora do seu televisor para que você tenha essa informação com você. Gotino, eu tenho 55 anos, de 1º a 20 de julho, de 55 a 59 anos. Profissionais da educação, de 21 a 31 de julho. Profissionais da educação, aí de 18 a 44 anos. Portanto, toda a classe de professores recebendo a vacina em julho. Aí nós vamos para agosto. Você tem 50, 51, 52, 53 ou 54 anos. A vacina acontece de 2 a 16 de agosto. De 17 a 31 de agosto, de 45 a 49 anos. Correto? Vou repetir a informação. Peço desculpas aqui pelo equívoco que eu cometi agora há pouco. De 2 a 16 de agosto, de 50 a 54 anos. De 17 a 31 de agosto, de 45 a 49 anos. Vem para setembro. Aí eu me enquadro aqui. Eu sou 7 do 7 de 77, então eu estou com 43 para 44. De 1 a 10 do 9. Quem tem 40, 41, 42, 43, 44 anos. Ok? De 11 a 20 do 9. De 11 a 20 de setembro, de 35 a 39 anos. E de 21 a 30 de setembro, de 30 a 34 anos. É você, Lombardi, nessa data? Não, Lombardi já tomou a vacina. Eu já fui. Aí a gente vem para a última fase, outubro. De 1 a 10, do 10, de 1 a 10 de outubro, de 25 a 29 anos. E a última rapaziada, de 11 a 31, de 18 a 24 anos. Então, eu acho que essa informação passada pelo governo do estado é o calendário oficial da vacinação em São Paulo. Então, eu acho que é importante você ter... Deixa assim, pessoal, tirar a foto com o Gotinão. Com o Gotinão, pode tirar a foto para você mandar no grupo da família. Isso. Aí você fala, Gotinão, você está atrapalhando a foto. Então, tira o Gotinão agora, pode encher a tela do Riel. Sem o Gotinão, tira a foto. Também quer mandar a foto para o grupo da família sem o Gotinão? Tira essa foto aí e pode mandar. Você quer colocar o Lombardi? Quer fazer uma foto com o Lombardi na tela? Você prefere com o Lombardi? O Lombardi passa mais credibilidade, Gotinão. Então, tira a foto com o Lombardi aí. Olha o que é isso. E manda no grupo da família. Quer sem o Lombardi? Enche a tela, do Riel. Isso, manda sem o Lombardi também. Ô, Lombardi, você quer postar que vão mandar um monte de fotos sem a gente? Você vai ver, nós vamos receber. Ainda hoje, nós vamos receber no nosso grupo. Mas é uma notícia maravilhosa essa aí. É importante, é importante. Vacina para a gente retomar a vida, para você poder fazer as suas coisas, para você poder encontrar as pessoas, para você retomar a vida, trabalhar tranquilamente, para a gente não ficar mais com essa apreensão. Vai fechar as coisas? Não vai fechar? As pessoas precisam trabalhar, viver, né? As crianças, as crianças vivendo no ensino dentro de casa, as crianças que não tiveram atividades. Isso mexeu muito com a cabeça das crianças. As crianças engordaram. As crianças não fizeram atividades físicas necessárias. Isso mexeu muito. Nós nunca passamos por isso. É a primeira vez e vamos torcer para a gente sair logo, para a gente poder retomar a nossa vida normalmente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.